O que é isso? Tem Armex, Black Jax, pelo Lu também tem Juliette Moça da Louis e Thor, vermelho combina o batom Chama as amiga, bate no rádio, no papo tem Leblon Olha que convite bacana, o show é da Paulentinha Dança pra Bahia, sobe pra Samba, Recife e Alagoanas Só tem a mente blindada, vagabundo não entende nada Joga um charme, joga um cabelo, fica da mar de vermelho Deixa elas passar, deixa elas passar Ela vem toda chica, elegante, empinando o bumbum doidinha pra dançar Deixa elas passar, deixa elas passar Ela vê o moleque maluco, se tiver solteira chama pra dançar Deixa elas passar, deixa elas passar Ela vê o moleque maluco, se tiver solteira chama pra dançar E o telefone de contato Miro 77-913-6266 Miro Produções, aloé de Se liga só no naif dessas minas, hd, camaro, hd, capitina Mas quando chega final de semana, portando de kit, ouro e muita grana Botam com uma disque no pé, que delícia de mulher Tem Hermex, Flag Jacks, tem Lulu e também tem Juliette Moça da Luiz e Tom, vermelho combina o batom Chama as amiga, bate no rádio, no papo tem Leblon Olha que confite bacana, show da polentinha Desce pra Bahia, sobe pra Sampa Esse alagoanas, só tem a mente blindada Vagabundo não entende nada Joga um charme, joga um cabelo A dama de vermelho, deixa elas passar Deixa elas passar Ela vem toda chica, elegante, empinado, bumbum Empina esse bumbum Deixa elas passar Deixa elas passar Ela vê o moleque, o moleque tá maluco, Miro Deixa elas passar Deixa elas passar Ela vem toda chica, elegante, empinado, bumbum Doidinha pra dançar Deixa elas passar Deixa elas passar Ela vê o moleque maluco, se tiver solteira, chama pra dançar Me chama de Tric, Mirosmar E mande ele ligar lá pra Miro Produções A noeda é vagabundinho Ai, iê, iê, iê